Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores Nubele, Promoação e Jorge Bischoff. Um agradecimento especial ao Salão de Beleza Seleto e ao Styling Diego Tófolo. E chegou o grande momento desta noite. Vamos conhecer a Miss Universo Brasil 2021. Aquela que vai nos representar nas próximas semanas em Israel. No maior concurso de beleza do planeta que é o Miss Universo. Eu chamo ao palco para fazer a coroação da nova Miss Universo Brasil, ela, Monalisa Alcântara. Vamos ao resultado desta noite. O resultado do Miss Universo Brasil 2021, diretamente do Teatro Platinum, do navio NSC Preciosa da Promoação. Em quinto lugar, Miss Amazonas. Em quarto lugar, Miss Universo Brasil 2021, ela, Monalisa Alcântara. São Paulo. Este é o top 3 do Miss Universo Brasil 2021. Quem será a vencedora? Em terceiro lugar, Miss Sergipe. Quem será a Miss Universo Brasil 2021 2021? Piauí ou Ceará? Eu quero ouvir o Teatro Platinum. Piauí ou Ceará? 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 Parabéns Miss Ceará Miss Universo Brasil 2021 Recebe coroa e faixa de Monalisa Alcântara Parabéns Miss Ceará, a nova Miss Universo Brasil Boa sorte no Miss Universo O país inteiro vai estar torcendo muito pela tua conquista, pelo teu sucesso Muito obrigada a vocês que nos acompanharam nas plataformas digitais Na Soul TV, aqui no Teatro Platinum do Navio MSC Preciosa da promoção Muito obrigada pela companhia Boa sorte a nossa nova Miss Universo Brasil E até o Miss Universo Brasil 2022 Tchau pessoal Miss Universo Brasil 2022 Miss Universo Brasil 2021 Miss Universo Brasil 2021 Legenda Adriana Zanotto